Sejam todos bem-vindos ao Complexo de São João, de São João, de São João, de São João. Não tem jeito, é Tia Catinha, porra. Lá do Vão de São João, o parceiro também é MVC em porte, lá do Castelim, lá da Rua Peri, nosso parceiro. Toda rapaziada também com uma corte do nosso cabelo na relíquia do Buiú, aquele piquezinho. Saúl, vó da Baixada, Andecim na Inglaterra, mão da Inglaterra, negão na Baixada. Vários amigos aí cortam o nosso Complexo. Aquele piquezinho, tu sabe como é que é, né? Vamos começar aquele piquezada, pra você como daquela curtida Natal, Ano Novo, Carnaval. Porradeiro, porra, é o Complexo de São João, São João no topo, porra. Vão começar a sacanagem, hein? Vão ficar voltando, é piquezinho dos crianças, vem, vem, vem. Alô, Miltinho, te amo, que ele pica no Marinho, ó. Alô, Luanda, é nove, ó. Alô, Luanda, é nove, ó. Alô, Luanda, Alô, Parreira, feliz aniversário. Alô, Juninho, começar, hein? Alô, os amigos do Carrapato, o Gagodisson, João Vila, Rosali, Bena, Agostinho e Porto. Trampo na Inglaterra... Al pasado, ele pique, vem! Trampo na Inglaterra... Trampo na Inglaterra... Omeia salepiquezinho dos crianças, vem, 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 vem! Trampo na Inglaterra... Sejam todos vendidos ao Complexo de São João. Trampo na Inglaterra... O Japoca tá vendendo, só a droga tá mais forte Então vem com o mano gato, hoje vai te sacode Droguiba e o SG, hoje vai te dar o sacode Meu manoquinho, mano boial, mano com gente da capote O PK e o capetinha, hoje vai te dar o chão Pof, 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 pof Opa, pô, pq, pof, 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 pof Lum geb 웃ando Mestre, abra a rodinha, abra a rodinha O complexo do inglês No complexo da Inglaterra Terra, no complexo Terra, tropa do gato e drug bar Tô preparada pra sentar pra tropa Hoje eu quero todos Tô preparada pra sentar pra tropa Hoje eu quero todos Aqui no pistão da Inglaterra Eu sento firme Mano o boião e o mano o quim Eu salo a vir-me O coxá e o 5-7 Eu sento firme Capetinha o tio Fim O PK DJ Ulisses Eu sento firme neles Senta pra tropa Eu sento firme Eu sento firme Eu sento firme Eu sento firme Ela deu pra tropa do Rio Ela deu pra tropa do Rio Ela deu pra tropa do Rio Vai amar a família na baixada de São Mateus Ela deu pra tropa do Rio Fala papai te amo que ele pica Ela deu pra tropa do Rio Pra emitê-lo o jogo é nossa ovelha Ela deu pra tropa do Rio Mas é muita puta querendo a tropa do Imperador Ela deu pra tropa do Rio Pica de pica de pica de pica-de-pica-de-pica-de-fica-de-pica-de-4 Plane Quarto Bacané 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 bacané-bacané, bacané boicentinha Bacané bacané… Bel nosso Ela vê a tropa do Iran Passa cheio, ela vê a tropa do Irã Ela fica de quatro na b mainly Ela quer o Entg Baixada, te taca já barra Ela quer o jogador Coidece é piranha Toma piranha ta ai chata Ziel Na gente fora o de fácil Toma vica e vem a gente fora o de fácil Absocial O que? O que? Ela vai tomar a xerequinha, ela vai jogar mordeu a barra Ele vai grito, vai grito, vai grito, vai grito, vai grito, vai grito, vai grito Ele vai de quarto, vai Olha o porquê do que rola no nosso complexe, hein Ela bota a pomba da mão no chão Vai de quarto vai, de quarto vai Ninguém te forçou, tu que vem dá por menor Tu tá na tenta de abate, na tropa do Thor Esse é o pique da vida 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 Toma vagabunda, pirocada de bandido 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 Fela, Fela, Fela Fela, Fela Fela, Fela Fela Fela, Phone P look Em rola nosso complexo want a Bufa Fela Fela, Fela, Fela 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 Fela, Fela 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 Fica Impressionada com o porte dos amigos Ah da pra ver na cara dela que ela gosta de ir הא� vomita do Castélinho Doida pata abusanta Fode com a faça preta Fode com a faça preta Fode com o Juvenal de G3 alto de luneta Fode com a faça preta Fode com faixa preta, fode com tarmaria, do B.O.T.A. de luneta Fode com faixa preta, fode com faixa preta Fode com F.P. do R.10 de luneta Fode com direguinho, do B.O.T.A. de luneta Fode na peri, fode na alcade, ela fode na orelha, ela fode na cara Fode com X.T. do B.O.T.A de luneta Saudade do dentão, bó! Fode com o índio, do B.O.T.A de luneta Fode com o bebê, o do Akash Tá liberdade! Hoje é que elas já fudeu, eu vou mostrar como tá com a foça Vou pincelar teu grelinho, na tua tcheca, taca forte Juvenal, tacanela, com petal de robocop Vou pincelar teu grelinho, tá na tua tcheca, taca forte Tarmaria, tacanela, com petal de robô Eu vou pincelar teu grelinho, na tua tcheca, taca forte De neguinho, tacanela, com petal de robô Ela quer o trafica que tá na mídia, muito louca e com tesão Que ele pique, bebê, oi? Ela sobe o castelinho, oi pra fuder com o filhão O filho é o que bota, 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 bota O filho é o que bota, bota Fala filha, eu te amo, fiê, vem! Vem, no pistão, no cacelinho É a fudeira, o seu aberto Vem, no pistão, no cacelinho Vai no via pra fuder direto Vem, no pistão, no cacelinho Vai no via pra fuder direto O que é que tu fez? O que é que tu fez? Tu deu uma sentada, agora virou cão Tu tá só mais dona, tu sabe o que vai Pede só seu cardão, cê fez cura na cama Tia, meu caralho, ela pede, me fode falando Mozinho, vai socar, vai socar Que isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Pacalope por cima da pica Cima da pica Cima da pica Vamos solta, vem Cima da pica Eu vou te dar o nome das tropas aqui Deixa elas com o peijão Tropa do fiel, do chocolate, o baratão Vem, vem, vem No vale da linha No vale da linha No vale da linha No colar, faixa preto O fiel, faixa preto Tá liberando pro biel O baratão, faixa preto Olha o paião, faixa preto Alô, luta, bujuta, alô, merinho, alô, pera Hoje essa puta, vado, eu nem consigo Hoje essa puta, vado, eu nem consigo Ele é bravo na putaria E é foca, ela aqui É foca, ela aqui É foca, ela aqui É foca, ela aqui Ela quer cachorrada, ela quer putaria Ela quer cachorrada, ela quer putaria Ela quer putaria É foca, ela quer putaria Favela da linha Favela da linha Endi, 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 endi Então chama sua minguinha Pode vir sua sorica Ela assenta pra não machucar Ela assenta pra não machucar Ela assenta pra não machucar Tá pra dozama, tá pra dozama, tá pra dozama, tá pra dozama Tô pra dozama, tá pra dozama, tá pra dozama Tudo que roda nosso complexo, vai de cor, vai Tá pra dozama, tô no complexo da caixa do borro do cobra Tá pra dozama, tá pra dozama Olha o Mereno, MF, é novo, vem, vem A conexão tá formada Tempo, tempo, cobra, tempo, cobra Tempo, tempo, cobra, tempo, tá bom Os novinhos da queixa d'água lançou uma nova muda A tropa do Osama Fecha a cara, bola, duco, ela está rando no fuso Ela fala que odeia, no final é um tempo Novenal, sou canotento, ela louca gemendo Diamante, sou canotento, ela louca gemendo Aquela putaria, ela fica louca Daquele jeito que a puta merece Aquela putaria, ela fica louca O Osama que tá te chamando pra fazer o match match O cão da mata que tá te chamando pra fazer o match match Ela toma porradeiro de leve O cabelinho que tá te chamando pra fazer o match match O dordê que tá te chamando pra fazer o match match Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Aquele piquezinho, quem tá gostando daquela compartilhada Só um pouquinho do que rola nosso complexo São João Aquele pique porradeiro Só putaria pelas de soltar Muito bom, o tempo é curto Sabe como é que ela é? Zero, dez, aquecimentozinho Sábado de soltar Natal, ano novo, carnaval Porradeiro E sabe como é que é? Quem tá gostando daquela marcada no Instagram De Joel Scoutin DJ Milton Piquezinho nosso complexo Vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, pira Chama ela, vem! Pro baile da Vila Norma Pro pistão da Inglaterra Pra baixada de São Mateus Vem pro complexo de São João Vamo, 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 v Tão chove? Ué? Ela fica de quatro Wisonga Ela fica de quatro Wisonga Ela fica de quatro Wisonga Ela pega os amigos da Jaqueira Ela fica da Mangue É Nóis O Lobo Cabeludo Ela tem do relé online, hein, que ele pide Ela fica de quadro da jaqueira Ela quer o relé porque ele é faixa preta Ela quer o trafaga porque ele é faixa preta Ela quer o cabeludo porque ele é faixa preta Ela quer o maculhia porque ele é faixa preta Então vim, então toma a socada dos trafiga da jaqueira Vim, então toma a socada dos trafiga da jaqueira O tabunga que te dá chocadão, cabeludo de soca com tesão Uma cubinha que te dá chocadão, o cabelinho que te soca com pressão Os dedos que vai te dar chocadão, o pitico de soca com pressão O dos caco, meu, mano, MT, oi que vai te dar chocadão Peguei de com mano, vou verini, que te faz com pressão Só porradão na bucetadela, na tropa do Rei Leão Só porradão na bucetadela, com a tropa do Rei Leão Prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da troca Peguei de com o Imperador 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 Meninato tá do jeito que o Imperador gosta Meninato tá do jeito que o Imperador gosta E prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da troca Ela toma a socada da choca com raiva Toma a socada da choca com raiva Ela quer a troca do Imperador Lá em seus trafiga da jaqueira Hoje, hoje é que no baile que eu fico molha Imperador 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 Em seus trafiga da jaqueira Grupo Gra-Va 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 Ela quer f выйder, então vem fujemy Com Castellinho Abram com Castellinho Vogel matri Grãos La Q Rip Vitam Bye Aparta Vejam A Casa La Feb Na Bis E os trovas na vigila é serra cada escutava E os trovas na vigila é serra mulheres Velha pique na OTG não fica a vontade hein Troca do Messie Aos amigo da França Troca do Messie Troca do Messie Ai os amigos do fel e os amigos de mesquita enorme hein Perda as cretinas de Anchieta A de Anchieta quemmeu mano Messi E Ardanilo quemmeu mano Galo Vipe de ouro caralho Doha do Messie Ela é fonte do ar de ouro back e o você Mas o Messi dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido O Galo dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido Mudeu, Tomate vai ficar isso O Messi dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido Mudeu, Tomate vai ficar isso O Messi dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido Dá uma na buceta, dá uma buceta, dá uma buceta Dá uma na buceta, dá uma buceta Ela tem meu chapo Essa é a troca do El Chapo que te dá só socadão Essa é a troca do El Chapo que te dá só socadão Embrasado de balão na xoxa Que ele pique eu te como celeb Ou tu fode com o bando O Chaco O primogênico, o bando Tureco Embrasado de balão Ou lá na xoxa Vou te tacar o meu bando JT O Javalão é o Gaspar Embrasado de balão na xoxa Que ele pique eu te como hoje aqui Fode com meu bando Bebel A cruz do meu DMC Ou então todos bem vendas Uma leve de São João Uma bequizinha dançante pela de soum távém Vem 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 Culo que rola nosso complexo ou jovem Vem caralho Você tá em cima no pau Você tá em cima no pau Pode direita Pode direita Sejam todos os amigos Para o complexo de São João São João São João São João Bem de ré 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 Você tá vivo Você tá vivo Você tá vivo Ela faz a posição Ela faz a posição Ela faz a posição Ela faz a posição Coatão 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 ak Nas nof, nas nof, nas nof, nas nof, nas nof... Valei com a voz, ai! Nas nof, nas nof, nas nof... Fala, fala... Felido da beijada, fala da beijada... Quinta, vinha da machada no que dar Vinha da cavalgada, vinha da cavalgada Que a putaria que é São Mateus com uma tropa da machada Vinha da cavalgada, vinha da cavalgada O baile do becky O baile do becky O baile do becky Tocando, socando, socando, socado, socando, 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 o setdá quella Tocando no beckê não sente a mala Vou chorar, me me fale Foda na Bírahana galia Tem a pronóсон Tem, me imã no to Red, fay, de fay, de fay de me aboça Tocando, soando, socando, socando, soca, do setdá quella Tocando, socando, 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 so econom Hoje a tropa da FEDAL não quer saber de nada Hoje a copa da vedal não cansa bem demais Ela quer putaria na Inglaterra Ela quer putaria na Inglaterra Ela quer putaria na Inglaterra Ela ajeitou a papai droga e baca ele pique Ela quer putaria O porquê no que rolou os jogo em São João Bepê Ela quer putaria na Inglaterra Vaz, vas, vazia na posição Pra nova vim ela quer abrir Vaz, vas, vazia na posição Cavalga, bebê, pode e quatro vai Ela faz de cavali minha pica, minha pica Cara! Caralho! Cara! Caralho! Ana faz de cavalho me apica, me apica. Pra fazer cavar a Líbia fica Eu vim triste pro bequê E voltei feliz Entrei triste no carro bicho E saí feliz Mano, mano, o toque me comeu Do jeito que eu sempre Mano, mano, o toque me comeu Do jeito que eu sempre quis Nossa que passa que pega bolado Preferência que seja de quatro Nossa que passa que pega bolado Preferência As setecentos por hora Me amarro nessa aventura Me fudendo a noite inteira Empurrando essa pica Vai, mano, vai, mano, toque Dá tapa na cara e na bunda Vai, mano, toque Dá tapa na cara e na bunda Loca minha bucetinha Loca minha bucetinha Loca minha bucetinha Loca minha bucetinha Essas piranha vem lá da... Essas piranha vem lá da... Ela vem que ela sabe que o contorno é nóis, hein? Essas piranha vem lá da guacha Tá doida pra dar pra vagabundo Pulou o muro, pulou a janela Fudei com a tropa do justo Hoje eu vou tentar nesse cristão, né? Olha essa miura do complexo de Mali Caralho, mano... O Dodô que te pega de quatro Eu mando o Messi que te faz sorrir Pulou o muro, pulou a janela Eu fudei com a tropa de Mali O Dois Pé que te pega de quatro Eu mando... Alô Ney é nóis, Alô Ney! Pulou o muro, pulou a janela O GB do Dica, Elodina, Elotacinho O Dois Pé que te pega de quatro Bebendo a comitinha escasse Pulou o muro, pulou a janela Alô Fudei eu tô fixando a EF Calma, calma Alô Renan na bachana, te amo, viu? Calma, calma Ela só quer o menino da parra Joga a buceta na cara Calma, joga Alô os amigos do Morrazo Os amigos da igreja do Fumacê Calma, joga a buceta na cara Calma, calma Putaria show do Morrazo na igreja Calma, joga a buceta na cara Calma, calma Calma, joga a buceta na cara Calma, calma Me veio de refleto Brogado, já me chamou pro combate Ela sabe que o chefe é o PL Eu sou do Tibu, a buceta fa-balate Calma, joga a buceta na cara 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 Hoje na seta do Osama Ninguém manda na minha raba Você vai gozar gostoso Com as mina aqui da caixa d'água No complexo da caixa do porro do cobra Que nem pique, ó, hein? Carmenino do Osama Droga 207 No complexo da caixa do porro do cobra Que nem pique, ó, hein? Carmenino do Osama Droga 207 Vai, vai Vem piranha Vai, vai Vem piranha Hoje você vai budir Ca topa do Osama Vai, vai Vem piranha Vai, vai Vem piranha Hoje você vai budir Ca topa do Osama Rendo pistouro caselinho Rendo pistouro caselinho Ele é bem-vindo Eu tô tão no caselo Música Sai na água, fica o pé de pinto Sai na água, fica o pé de pinto Sai na água, fica o pé de pinto Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro selado, fogo na bomba, fumaça De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o voque look, sentando de quarto Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vou movimentando Faz o voque look, sentando de quarto Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vou movimentando Só tapou na rapa, só tapou na rapa Tá no finalzinho, bagulho tá gostosinho, né? Não tem vontade de ir embora, bebê Depois que eu virei, me se fudeu, hein? Só tapou na rabada novinha, na favela da linha Só tapou na rabada novinha, na favela da linha Só tapou na rabada novinha, na favela da linha Só tapou na rabada novinha, no porro da bacinha Só tapou na rabada novinha, no porro da bacinha Pode a minha bonceta, seu filho da puta Deixa só a marca de papo na minha boca Fica de, fica de quatro e bota a mão no chão Vai sensualizando pros cria Fica de quatro e bota a mão no chão Olhando para os gafos Só tapou na rabada novinha, na favela da linha Só tapou na rabada novinha, no porro da bacinha A Inglaterra No baile da Inglaterra, tu já sabe a conduita O gato e pro drog bar, tu já sabe a conduita PSG pro Manuquim, tu já sabe a conduta O boy é um e pro coxa, tu já sabe a conduta Pro PK e pro Capetinha, tu já sabe a conduta Tu fica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro e não machuca Fica de pica, 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 de quatro e não machuca Bandido Canália Bandido Canália Bandido Canália Vai mão na mão no baiano, fode fode minha boceta Ela quer o canalha, ela quer churrada Ela quer o canalha, ela quer churrada Ela quer o canalha, ela quer churrada Hoje é todo aqui na linha, avisa pra tua mãe Vai no quarto, bebê, vai no quarto, vai Baiano, baiano tá subindo nessa viã emocionada Baiano tá subindo nessa viã emocionada O morador vai te comer dentro do Corolla roubado A tropa do Tó, a tropa do Tó só tem bandido pra eu curar A tropa do Tó só tem bandido pra eu curar O morador vai te comer dentro do Corolla roubado O bingo vai te comer dentro do Corolla roubado Zero, nove vai te comer dentro do Corolla roubado O vento vai te comer dentro do Corolla roubado Quando vê a tropa do Tó, ela já quer vir pro Cê Que é o menino do frado bem quente, o menino do Corolla roubado Na Baixada de Samba, Deus, na Baixada de Samba Sejam todos bem-vindos, na Baixada de Samba Na Baixada de Samba, Deus, na Baixada de Samba São João, de Samba São João, de Samba Põe no chão, põe no chão, põe no chão Lovine, Lovine, Lovine Fultou os dois, fudeu né, mano? É o Tico e Péco da potaria Põe no chão, põe no chão, põe no chão Põe no chão, põe no chão, põe no chão São João tem dono, porra São João tem dono